TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa! E Fiat Ponta Negra Ninguém faz negócio melhor que a gente Seu Fiat Zero está aqui, na Ponta Negra Novo Palio, entrada mais 48 de 629 Com mais R$ 70,00 na prestação, leve 1.4 Grand Siena, entrada mais 48 de 799 Ponta Negra Fiat, ninguém faz negócio melhor que a gente A Sherry, maior montadora independente de veículos da China Escolheu o Brasil para fazer seu primeiro grande investimento internacional Sua nova fábrica funcionará no Vale do Paraíba A escolha pelo Brasil é clara Somos o quarto maior mercado de automóveis do planeta Nessa primeira fase, a empresa investiu 530 milhões de dólares Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais Na construção de duas unidades industriais Na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo Nós falamos sobre a primeira fábrica no Brasil, fora da China Isso é completamente convidado por a Sherry Group, nós mesmos E é um todo o processo que traz o Brasil E é muito importante, sendo nossa long-term estratégia, As novas fábricas terão capacidade para produzir 50 mil carros e 50 mil motores em seu primeiro ano de funcionamento Podemos chegar a 150 mil unidades por ano para atender aos mercados brasileiro e latino-americano A decisão da Sherry de fazer, acompanhar a fábrica de motores Arquitec Que está localizada aqui, muito próximo, a 5 quilômetros É a prova maior de que a Sherry veio realmente com o propósito, com o projeto de se consolidar no mercado brasileiro É um diferencial, sem dúvida, que gera mais credibilidade Que gera todo um atendimento, inclusive, ao programa Inovar Alto, estabelecido por governo, agora no final de 2012 Construída numa área de 1 milhão de metros quadrados, a nova fábrica de automóveis da Sherry terá 4 prédios Que irão abrigar, além da sede administrativa, os setores de soldagem, montagem e pintura E também contará com a moderna pista de testes, com vias de 7 metros de largura e aproximadamente 1 quilômetro de extensão No próximo ano, a Sherry inicia a produção do novo Sherry QQ O modelo totalmente reestilizado marcará a estreia do novo motor nacional 1.0 Flex de 3 cilindros E promete surpreender o consumidor, oferecendo tecnologias inéditas entre os carros nacionais Para 2016 está prevista a produção de um utilitário esportivo Olá, boa tarde, meu nome é João Edson, estou aqui na Ponta Negra Fiat para trazer as melhores opções para você A primeira é o Grand Sienna, a versão Atrativ, o motor 1.4, já trazendo ar-condicionado, direção hidráulica Vidros e travas elétricas, farol de neblina, chave canivete, computador de bordo, mala elétrica, abertura interna no combustível Esse carro está saindo hoje a R$ 41,990 com preço promocional e financiamentos com taxas de até R$ 0,99 E a segunda opção é toda a linha Bravo com preço de nota fiscal de fábrica, motorização 1.8 Com ar-condicionado, direção, vidro, trava, rodas de liga leve, motor 1.8, 132 cv, piloto automático E taxas de juros e financiamentos em até R$ 0,49% ao mês Venha para a Fiat Pronta Negra, conferir as melhores ofertas, estamos te esperando Qualquer coisa pode entrar em contato no 4006 1555 TN Motores e Ação Oferecimento América Ford, a maior do Norte e Nordeste Tá na América? Tá na boa! E Fiat Ponta Negra, ninguém torce pelo Brasil como a gente